Música 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 Eu falei da tela Deixa eu voltar Música Meu nome é a gente Ai meu pé Não tá queimado Não tá queimado Abaixei 3, 2, 1 3, 2, 1 Eu sou filipina Nossa, isso aqui foi forçado demais Agora que eu fiz 3, 2, 1 Eu sou filipina Segui demais agora Vou dar pra ver Uma beleza do meu nariz E o meu corpo Principalmente aqui Meu Deus do céu Olha isso aqui Isso é o resultado Cabelo Só o resultado De dois dias seguidos Na praia Das nove horas Que a gente chegar Às dez na praia Às cinco da tarde Ou seja Usando o protetor trinta A gente vai se colocar Só mais quente Deixa eu falar Estou rando A gente ficou O som mais quente Que tem no dia E voltou Cheio de bolha Ela ficou cheio de bolha Fiquei cheio de Vermelho Se você está Aqui na nossa cidade Caramba Use o fator sessenta Ok? Vai a dica aí A gente A gente Ficou o que? Dois dias Na praia Beleza? Das 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 Nove Às cinco Dez Dez A gente saiu Das nove Chegou Às dez Na praia Enfim E a gente Usou esse protetor Aqui Olha Trinta Trinta Foca a câmera Foca Não protetor Você não vai focar Foca a câmera Aê Câmera Focou a câmera Aproveita que ela focou Olha o meu nariz Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui não é normal Gente Olha o meu rosto Normal Olha o meu nariz E olha aqui meu braço Ah não vou conseguir Eu vou mostrar Subi Olha Olha isso aqui Tá vendo E a dele Tá toda queimada Sobe aqui Lá vou eu Olha isso aqui Ai 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 Tá doendo né Porque tá queimado Ai Trinta Protetor Não funciona Não funciona Não funcionou Nós Porque toda Todo mundo foi Todo mundo foi Ninguém se queimou Só nós Nós que moramos Moramos no litoral Mas a gente Não é acostumado com praia não Ai faz o que? Os chus vêm Eles levam a gente na praia Ai Acontece o que? E o que a gente faz? Ele vai chorando Chora Chora Já chorei bastante Vou chorar mais Chora muito E ai você chorar Enfim Um conselho que a gente dá pra vocês Passa o protetor solar 60 Né E assim Passa Protetor solar Mas toma um banho De protetor solar E não vai na água Depois de passar o protetor solar Passou o protetor solar Neste rostinho Espera 5 minutos Que seja Pra entrar na água Tu passa E espera um tempo Pra entrar na água Tu Tu espera Porque não vai funcionar Você vai na água E você vai fazer o que? Você vai mergulhar Aí você levanta Você vai no que tempo E aí tem o que? O protetor O lezinho O lezinho Não adianta Só porque não adianta Adianta a minha cabeça A cabeça é a minha cabeça Mas Mesmo se tiver aquele negócio O sol bate na água Reflete em ti Então passa Protetor de qualquer jeito Ah mas eu sou uma levinha Passa Só que você não quer ficar cheia de bolhas Que nem ela Eu sou cheia de bolhas Essa menina aqui Linda maravilhosa Ela passei a mão Ela não está com bolhas Não Eu estou com bolhas Ela fica em bolhas E sabe o que acontece Quando você tem bolhas? Elas estouram Mas antes de elas estourarem Elas doem Eu fico aflitas Ficou horrível Você viu meu nariz Meu nariz não estava assim Ah que bonitinho Olha a praia De repente vem uma alcoolha desse tamanho no meu nariz Mostra o seu nariz Olha isso gente Isso é o gosto de uma pessoa que vai na praia e se cuida? Não é Olha isso aqui Só um negócio Pra você que quer ir na praia e vai ficar o dia inteiro que nem a gente ficou Enquanto ela está passando a montanha e a gente vai ficar na boca Não entendi por que ela vai fazer isso agora Porque ela vai fazer isso Porque ela vai fazer isso Porque ela vai fazer isso Tudo bem que esse é o 30 A gente recomendou o 60 Mas só esse que a gente passou na praia É o mais barato A gente vai ensinar A passar E depois ela vai ir pra mostrar como é que ficou Hum Esse é 30 A gente não vai passar 60 Mas aqui a gente não tem 60 A gente não vai na praia Essa é a única que a gente tem Então E acho que depois disso aqui A gente não vai na praia De um bom tempo Maravilhosa Olha pra mim Passando propaganda Que joga é essa? Vai vir Maravilhosa Tá pronto Tá Vai lá Não Tá pronto Tá pronto meninas Assim que você desce Deve passar pro do 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 solar Na verdade Você tem que espalhar Até ele sumir Porque a pele A pele tem que o que? A pele tem que absorver Né Eu tenho uma mão muito leve Gente A pele tem que absorver O protetor E a bochecha A nariz Como é que eu não ganho aquela musiquinha? Orelho É Buchecha Olha Buchecha Procai Não é assim? Ai Tô Vindo Ah Entendi Buchecha Não é Como é que é o nome De aquela música? Então É Jardim Eu sei Buchecha Sou eu Que que? Assim Sem você Não é Não Não é Bebê sem bochecha Sem bochecha Não é Bebê sem bochecha Sem chupeta Ou bebê de bonita Sem bonita Assim Sem você Cultiva Sem bola É o filme sem crajola É crajola É crajola Que que é crajola Gente Prajola é o gato É o passarinho Não é Não Piu-piu Que eu fico Tá rindo É o passarinho É o passarinho É o passarinho Nossa De infância Então gente Vocês perceberam Que a pele Absorveu Todo o protetor Ela está linda Maravilhosa Com a pele Um anjo Ok A pele tem que absorver O protetor solar Antes de você entrar na água Porque senão não funciona Adianta Queimei tudo Mas eu não sei protetor Não funciona Se você entrar na água Direto Ah mas eu não tinha a cabeça Para fora E o resto do corpo Não adianta Não adianta Porque a pele não é madeira Não é aço A pele é sensível Não faz que nem a gente Que né Passou protetor solar E agora está reclamando Ai Mas a gente tomou banho De protetor solar E não Não foi Não foi Pô mas a gente passou E foi para a água E olha que nossa mãe avisou Ela avisou Salve a mãe Olha o conselho Tudo que a mãe fala Acontece Pode chegar a terminar O vídeo Então termina você Se você gostou Quer mais dicas Como sobreviver A esse calorzão Deixa um like Aí que a gente sabe Quanto você está gostando Se você está gostando Dá um desconto Porque essa menina aqui Gravou tudo com o cabelo preso Desse jeitinho mesmo Que é por causa Do sombrinho dela Que o sombrinho dela Está meio dolorido Eu ainda aguento Meu cabelo está molhado Mas o dela Não dá Ela não aguenta nem Que eu faço isso aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau